Aplausos Bem, prefeita Marima Corala Dutra, agora em Dom Correia, né, para mais um grande feito. O futuro começa aqui, a creche de Dom Correia, um grande sonho que se torna realidade para este povo e para você também, né, prefeita? Bem, nós, hoje, né, mais uma noite gratificante para a gente, né, apresentar aqui o projeto da creche aqui de Dom Correia e também, né, já com a data, né, do processo licitatório já marcado para o dia 11 desse mês e até o final do mês nós estaremos dando, né, ordem de serviço, o secretário da Educação vai estar dando ordem de serviço à empresa ganhadora. E para essa comunidade é muito, assim, gratificante, porque é um sonho de anos, né, a busca. Então, assim, nós estamos lutando, né, para construir creches, escolas, UBS, né, aonde não tem. E hoje, mais uma obra importante sendo lançada aqui em Dom Correia. Com uma grande parceria, né? Exatamente, com a grande parceria, né, do Gonzaga, né, do Tenente Gonzaga, que no finalzinho do seu mandato, né, em 2020, ele colocou, em 2022, né, ele já indicou esse dinheiro para a Manhuaçu e nós passamos o ano todo, o ano passado, tentando, né, resolver a situação do terreno, conseguimos resolver e, enfim, hoje está aqui, né, apresentando, apresentada para a comunidade essa tão sonhada obra. O subtenente Gonzaga chega aqui, trazendo essa força, mais uma vez, parceria com a Prefeita Imaculada, para mais um grande sonho, além de tantas obras que esse ex-deputado tem trazido para a gente, né, deputado? Olha, para mim é uma satisfação estar aqui em Dom Correia, junto com a Prefeita Imaculada, toda sua equipe, a comunidade, o Clóvis, em que nós estamos, de fato, podendo anunciar a licitação da obra da creche de Dom Correia para o dia 11. Então, a partir do dia 11, mais 15, 20 dias, é possível que a empresa já esteja aqui em Dom Correia para iniciar as obras da creche. É uma obra que vai demorar em torno de 10 meses, um ano, mas que hoje nós podemos falar com segurança que o recurso está na conta, a licitação vai acontecer dia 11 e a população de Dom Correia será atendida, de fato, com uma creche de qualidade para atender as suas crianças, nossas crianças, né, e atender a população de Dom Correia. A De Paula, coordenadora da creche, Napoleão Nunes, também falando para a gente sobre essa grande conquista aqui, o futuro começa aqui, a creche de Dom Correia. É um prazer estar aqui falando, né, desse sonho tão esperado. Há anos a gente espera, né, por esse dia tão especial. Então, a gente agradece, né, a prefeita, ao tenente Gonzaga, por esse sonho estar saindo do papel e sendo concretizado. Nosso muito obrigado. Nossa comunidade, né, de Dom Correia agradece, que é um sonho tão esperado. Secretário de Cultura, Turismo e Educação está aqui o Daniel Vieira Ferreira, depois de falar ao povo de Dom Correia sobre esse grande feito aqui, que é o futuro comércio da educação, e falar para a gente que novidade bacana, né, e essa parceria com o Gonzaga. É, hoje nós estamos aqui em Dom Correia, nesse momento tão importante, ao lado da nossa querida prefeita Maria Imaculada Dutra Dornelas, né, ao lado também do subtenente Gonzaga, fazendo esse lançamento aqui, dessa mais uma obra belíssima, de uma creche que está sendo anunciada, né, o início da construção dela, então a gente possa passar aí pelo processo de licitação. É muito importante porque a creche toda dentro do modelo do MEC, do FNDE, com um acolhimento às crianças muito moderno, então tudo aquilo que a gente entende, né, de qualidade da educação, né, isso vai ser muito bom aqui para a comunidade, para o distrito de Dom Correia. Quero agradecer ao Clóvis, agradecer aí a toda a comunidade que nos abraçou, e acredita, né, quando nós anunciamos a obra, realmente, de fato, ela acontece. Então a gente está com a expectativa aí que de entre oito meses, nós possamos estar entregando para esse distrito tão importante para a nossa Manhã Sul, mais uma belíssima creche, para nós podermos dar o máximo de acolhimento, conforto para as nossas crianças e, sobretudo, para os pais, né. Então é muito importante que a gente esteja aqui nesse momento, como sempre, com muita seriedade, tentando fazer uma transformação na educação de maior assunto. O proprietário do terreno, o Clóvis Pires, falando para a gente também sobre essa parceria que está dando certo aqui em Dom Correia. É, isso aí, tem que haver parceria, né, e foi uma parceria importante e justa, né. Clóvis Pires, doando uma parte do terreno, o Gonzaga, subtenente Gonzaga, fazendo a emenda parlamentar, e a prefeita Imaculada, no Medina Esforço, para adquirir o terreno e a construção da creche. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.